Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa para o dia das mães, tá? Bem deliciosa, super facinho de fazer. Vou fazer creme de coco com cobertura de chocolate, tá bom? E vou pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, se você é inscrito, deixe também o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações dos vídeos, tá bom? Então bora lá fazer a nossa receita. Pessoal, o nosso creme de coco delicioso, geladinho, tem aqui 500 ml de leite, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 200 ml de leite de coco, vou colocar também aqui uma caixinha de leite condensado, aqui ó, eu tenho 100 ml de leite, que eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de amido de milho, que é a maisena, tá bom? E vamos dissolver ela aqui nesse leite, ó, dissolve bem, para a gente juntar aqui no nosso leite. Juntar aqui. Aqui eu tenho 50 gramas de coco ralado, você pode pôr mais, se você quiser, tá bom? E aí vamos ligar aqui o fogo e vou mexer aqui até engrossar esse creme aqui, tá bom? Depois, por último, a gente acrescenta o creme de leite. Já volto. Então, ó, já engrossei o creme aqui, tá vendo? Com 4 colheres de sopa cheia de maisena, tá bom? Aqui tem umas maisena aí que é muito fraquinha. Ó, agora eu vou desligar o fogo aqui, vou colocar o creme de leite em uma caixinha, tá? Raspar bem aqui, né, para não perder nada. Tá parecendo que tá com gosto de bala de coco. Agora eu vou misturar bem aqui e vamos pôr nas taças. Ó, já misturei bem o creme, agora eu vou colocar nas taças. Ó, o creme fica assim, ó. Tá bom? Já volto com vocês. Então, ó, pessoal, eu vou colocar aqui nessas taças aqui que eu comprei. Que eu comprei, não. Meu marido me deu, né? Vocês podem colocar num refratário maior, tá bom? Ou assim, individual, como eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá encher as nossas taças. Então, pessoal, eu vou colocar aqui os cremes. O creme, deixa eu afastar aqui para ficar mais perto para vocês verem, né? O que eu vou fazer aqui. Tomar cuidado para não quebrar, porque eu sou minha desastrada. Eu vou colocar um terço da xícara. Um terço não, né? Três quartos de xícara. Aí, tá bom. Depois eu limpo aqui, né? Depois a gente pega um guardanapinho e limpa o excessinho que ficou ali do lado. Então, o cheiro é tão gostoso de bala de coco. Pessoal, se você está gostando, deixa um like aí para mim, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Vou colocar mais um para vocês verem. Tem uns pontinhos pretos, pessoal, mas é do coco, tá bom? Não é formiga, não. É do coco. Pronto. Eu vou colocar as outras para o vídeo não ficar muito longo, tá? Já terminei aqui. Agora, estou limpando a bordinha das taças, né? Para ficar limpinha aqui. Ó, seis. Agora, eu vou pegar chocolate meio amargo, que eu tenho mais ou menos 200 gramas, tá bom? Chocolate meio amargo, picadinho, eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E depois eu volto com vocês. Ó, já derreti o nosso chocolate aqui. Agora, eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. E vamos misturar tudo. Ó, agora vamos colocar nas nossas tacinhas. Dividindo bem aqui, né? É, claro. A quantidade. Para cada uma delas, tá? Agora você vai arrumando assim, ó. Vou colocar aí mais uma aqui. Viu? Ó. Vou fazer em todas, tá? Então, ó pessoal, já terminei eles, ó. Coloquei aqui. Se você quiser colocar coco ralado aqui em cima, pode, tá bom? Mas eu não vou colocar, que eu não acho bonito. Se tivesse uma, tipo umas lasca assim de coco, aí eu colocava em cima assim. Mas ralado assim eu não gosto não. Tá bom? Agora eu vou levar para gelar. Quando estiver geladinha eu volto para experimentar com vocês. Então, pessoal, já já eu volto, tá bom? Então eu vou levar na geladeira, deixar lá. Quando gelar eu volto, tá bom? Entre duas horas, duas horas e meia, tá? Até já. Voltei, pessoal. Olha só a nossa sobremesa aqui, como que ficou. Olha. Que linda. Já tá geladinha, meu marido vai experimentar também. Tá bonitinho, né? Bem... Tá consistente já, né? É. Hum! Muito bom. Gostoso, né? Muito bom, pessoal. Hum! O chocolate aqui em cima dá uma quebrada no doce. Super saboroso. Parece prestígio, né? Deve um prestígio. É. Que nota você dá para essa receita? É... Nota... 10... 10 mil. Né? Então, pessoal, se você gostou dessa sobremesa, que você pode fazer também para o Dia das Mães, no final de semana, para os seus amigos, para os convidados, que eles vão amar, viu? Deixe um like aqui para mim, se você gostou dessa receita. Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Siga a gente no Instagram, no Facebook, na página. Um beijo, pessoal, para vocês todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye! Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.